Bom, agora, evidentemente, as peças de Silvius Leopold Weiss, que foi um alaudista alemão, contemporâneo de Bach, que viveu aí entre 1685 e 1700 e qualquer coisa. E também ele fez uma obra significativa. Eu vou tocar uma fantasia e uma passacalha. Uma fantasia é uma composição semelhante a um prelúdio, com uma forma mais ou menos livre. Já a passacalha é uma composição de forma fixa, uma espécie de tema em variações, onde os baixos sempre se repetem. Então, inicialmente, a fantasia. Abertura Amém. 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 Amém.